Autoridades marítimas em Tete apreenderam duas toneladas de peixe capenta e tilápia na tentativa de ser exportado legalmente para a República do Zimbabue. Foram apreendidas duas toneladas e meias de peixe capenta e diversos pescados com destaque para peixe tilápia vulgo pendi proveniente de Albufeira de Corabassa na província de Tete, cujo destino era a República do Zimbabue. Uma exportação ilegal para o país vizinho e uma parte para o mercado negro de Cochena. As autoridades marítimas em Tete reafirmam que o pescado foi apreendido no distrito de Mago e Corabassa concretamente em Dac e no controle de Nha Capirire. Conseguimos apreender um total de duas toneladas e 598 quilos, sendo que 767 é de peixe diversificado e uma tonelada 831 quilos só de capenta de pescado que ia perder em termos econômicos. Esta quantidade está avaliada a mais de 2 milhões de meticais. Os infractores foram aplicados uma multa em mais de 2 milhões de meticais, os meios usados no ato de apreensão do pescado. Quando os infractores receberam uma multa como forma de desencorajar, fez-se a apreensão do próprio pescado e também os meios usados no ato da apreensão. O produto apreendido será comercializado em asta pública e uma parte encaminhado às instituições de caridade da província de Tete e em alguns pontos do país. Com as imagens de Dalton Gandara, alguns dias, Cidade Tete teve sucesso.